Meu nome é Simone, eu venho de São Paulo, Brasil. E eu vim aqui com um grupo de amigas mosaicistas, em nome do Mosaico Paulista, ajudar a contribuir nesse projeto tão grandioso. Fazer parte desse projeto, um pedacinho de uma contribuição nossa. E encontrei aqui muito mais do que arte, do que o mosaico. Eu encontrei aqui também um projeto de solidariedade social maravilhoso, que me encantou e muito acolhedor. É fantástico estar aqui, fazer parte da história do mosaico, da arte e das crianças que serão formadas aqui por toda essa gente que ajuda. Obrigado.